Salve, 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 salve! Tamo aqui, tamo com o violão na mão e eu vou fazer um vídeo especial reagindo a um aluno tirando uma música de ouvido. Uma coisa, ele já sabe os acordes da música, ele pegou em algum site cifras, mas a melodia ele tá testando. Ele relativamente já toca legal, tá? Ele já sabe fazer os acordes, já sabe fazer ritmos, essas paradas. Esse aluno é do curso Violão pra Todos, a escola Violão pra Todos, onde eu trabalho junto com Herbert Freire. Quem não conhece, Herbert Freire é um youtuber muito famoso, com um milhão de inscritos na área do fingerstyle. Ele é bem conhecido aqui no Brasil e eu tenho a honra de trabalhar com ele e ser suporte desse curso, suporte nessa escola. Então, dou a aula para os alunos que tem dentro do curso. Eu ensino eles, ajudo eles com conteúdos que tem dentro do curso e tudo mais. Beleza? Então, tô permitido a fazer esse vídeo pelo aluno. Vai ver que até ele colocou na mensagem que eu poderia gravar um vídeo e ele foi me enviando por áudios. Ele falou que ia enviar por vídeos, mas acabou enviando áudios dele tirando a música. Beleza? Eu ouvi um, dois ou três áudios e o resto eu não ouvi porque eu pedi pra gravar um vídeo reagindo a isso, vendo o que que tem de erro. E tu vai aproveitando quando vê que tá tirando a música junto com a gente, beleza? Porque eu vou passando os acordes, trocando uma ideia e falando o que que dá pra melhorar. Óbvio, ele tá tirando a música. Então, vai ter coisas repetidas, vão ter coisas repetidas, vão ter coisas erradas, vão ter errinhos ali comuns que dá na hora de tirar a música. Mas ele fez o que eu sempre mando a galera fazer, que é testar. Tirar a música de ouvido é teste, bicho. Então, tu vai testar essas paradas aí. Tu vai testar a melodia, tu vai ver se funciona. Beleza? Óbvio que ele tem uma caminhada, como eu já falei. Gustavo é o nome do cara. A gente vai ir pro Telegram aqui. Meu Telegram é super profissional, então nem tentem olhar pro lado aqui, onde tem umas conversas. Tem algumas coisas de canais que eu sigo, mas nada demais. Beleza? Vou fechar aqui do lado um pouquinho. E vamos pra cima. Vamos começar com ele aqui em cima. Ele enviou a música, se chama Dark Horse, da Katy Perry. É uma música que eu gosto muito e tem uma melodia linda, muito legal. E, enfim. Ele perguntou, tá muito difícil essa música, será que dá pra eu tentar? Eu botei, é, essa música, tipo, é complicada, mas vai dar. Eu botei aqui, se tu for, velho. Se tu quiser pegar, tu vai conseguir. É... E aí ele enviou que ia gravar um vídeo. Depois eu tive a ideia, ó. Até perguntei, vou deixar aqui. Posso fazer um vídeo do teu processo através dos áudios que você tá me mandando aqui? Ele falou que poderia, tá? Claro, ó. Bem tranquilo. Então tá sossegado, certo? Uma coisa antes, o convite é o seguinte. Inscreve no canal aqui. Dá um likezinho, que é muito importante, cara. Muito importante tu tá com a gente. E ajudar esse vídeo a subir. Porque ele é difícil de fazer, de certa forma. E é um trampo também, de edição e tudo mais. Mas funciona muito bem. E eu queria muito mostrar o processo desse áudio. Porque eu tenho certeza que eu vou me emocionar, velho. Porque eu me emociono quando os alunos estão fazendo esse tipo de coisa que eu já passei. Então é muito legal. Outra dica. O curso Violão pra Todos tá aqui na descrição, tá? Se tu quer ter acesso a esse curso, é um curso completo de violão. Do início até chegar ao Fingerstyle. Então tem muitas aulas lá. É o curso do Herbert, mas tem aulas minhas também. E tu vai me encontrar como professor de suporte. Então se tu gosta de mim aqui no meu canal do YouTube. Se tu gosta da minha didática, tu vai poder me encontrar por lá. Beleza? Vamos pra cima aqui agora no vídeo. Ó. Ele mandou, era 8h10 da noite. Que 8h40 ele mandou que a primeira parte tava ficando assim, ó. Que na verdade não é a primeira parte, é o refrão, né? Cara, tá perfeito. Isso aqui tá perfeito. Eu já tinha ouvido esse áureo. Ele tá fazendo em Lá menor, tá? Com capotrache na primeira casa. Deixa eu afinar meu violão aqui também. Aqui, depois eu até comentei com ele, ó. Que tava faltando o segundo acorde. Tá, tá faltando o Ré menor, ó. Saca, tá faltando o segundo acordezinho que era o Ré menor. Mas eu não quis falar. Eu deixei ele pesquisar. Aqui tava faltando uma nota, né? Que ele tava fazendo na reta. Na verdade é um pouquinho mais. Ah, tá achando? Achou. Legal. Faltou só o finalzinho. Mal, mal. Coloquei uma parte que tava faltando. Às vezes é aqui, ó. Vamos ver. Acho que entra no pré-refrão. Vamos ver. Eu me emociono com essas paradas. É real, velho. Se eu chorar no vídeo, é normal que aconteça, tá? Porque eu me emociono muito. Porque eu passei por esse processo já. De tirar a música de ouvido. De estar nessa construção, assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém fazendo a mesma coisa. E aí rola, rola choro. Rola choro, porque é emocionante. Vamos ver. Toma nota. Cara, mas tá perfeito. Cara, o cara tirando a música de ouvido, a melodia e tudo na hora, assim. Na hora não, né? Mas tá levando um tempo, pelo que eu tô vendo pelas mensagens aqui, ó. É um processo. E é um processo, cara. E ele tava focado aquele dia. Faz uns dois, três dias que ele começou a tirar essa música. Tô baixo. Tentando achar a próxima parte. Entra um e-e-e, meu. Acho que não sei qual a parte ele tá falando. Aqui já, aqui já foi. Aqui, tomou a mão. Aí, me deixou. Eu vi que ele deixou essa parte sem acorde, né? Funciona também, tá? Pode ter um ré no ar. Mas eu acho que até fica mais legal. Deixa, deixa assim. Aqui, aqui eu acho que ele não se ligou. Acho que foi ali que ele perguntou que entra um e-m, mas não. É um e-m mesmo, saca? Deixa o lá soando e só sorriso. Vamos embora. É isso, eu vi que é fantástico. Eu adoro essa melodia, velho. Essa é a melhor parte da música. Porque ela abre, né? Ela faz... E ele botou esse sol aqui, ó. Sol com sétima. É... Essa música é incrível, velho. Essa melodia é muito boa. Eu sou suspeito. Eu gosto muito da Katy Perry, velho. Volta. Beberão. Tá vendo? Esse aqui tem um minuto e vinte e um, velho. O que que tem? É... Os áudios em cima eu já tinha ouvido alguns, mas esses aqui que eu tô ouvindo agora, a partir daqui eu já não me lembro mais de nada. Não me lembro mais de nada, não. Eu não ouvi nada. Ó, tem um áudio de dois minutos aqui. Vamos ver. E tem esse, tem um e-vinte. É refrão. Eu acho que aqui, esse áudio do dois e quarenta e quatro é a linha inteira. Pô, se ele fez... Depois a gente ouve, depois a gente ouve. Eu gostei da paradinha! Tchau, 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 tchau. Cara, quando ele encheu isso aqui, velho. Nossa, mas tá lindo, tá lindo. Do jeito que ele tá tocando, tá bonito demais, velho. Nossa, isso dá um... O que que faz? Ai, 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 aqui já era. Se foi, vamos ver. É normal. Cara, vai pôr a Gubi, vai ter que mudar a ditação se ele fizer... Beleza, aqui ele fez a melodia, mas esqueceu não, né? Acho que ele tá na missão de colocar o baixo. Vamos ver. Aqui, ó... Tem mais coisas por enquanto, mas por enquanto é isso, ó. Tem que arrumar um finalzinho e já era, foi isso que ele falou. Outro dia, uns dias depois... Dois mil anos depois... Seja bem, manda o vídeo, nove da manhã, um áudio. Dois e quarenta e quatro. Aqui eu não ouvi. Aqui eu queria ouvir no vídeo que eu ia fazer, que é esse vídeo que eu tô fazendo aqui. Não esquece, meu. Vamos ouvir. Eu acho que aqui ela tá completa. Mas antes, inscreve no canal aí se tu ainda não é inscrito. Dá uma olhadinha no link que tem na bio. Depois que tu sair desse vídeo... Antes de tu sair desse vídeo, clica. Já deixa numa aba aberta aí. Pra te conhecer o curso Violão Pra Todos. Quem sabe tu não vai tá tocando esse arranjo aqui também. Tirando ele na hora de ouvir. Beleza? Olha lá, a choradeira. Nossa, jogou logo com o pincar. Legal demais, velho. Eu gostei dele. Ei! 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 Uma coisa muito importante se observar, ele não tá rateando no tempo, ele já tá limpando ela, já não tá, pode ser que no final dê algum probleminha ali, mas ele tá limpando mano, tá indo devagarinho assim, mas ele não tá rateando no time. Essa tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito pra pessoa que tá tirando ela, tá perfeito. Agora a gente vai ir pra parte de escutar toda a música um tanto mais limpa e um tanto mais estudada, certo? Eu ainda não ouvi e eu tô muito feliz, queria desejar os parabéns ao Augusta, porque tá mandando muito bem, já tá tirando outras canções, pelo que a gente tá conversando aqui, e eu fico muito contente por ver os alunos desenvolvendo assim, meio que sozinhos, não, óbvio que não exatamente sozinhos, tem um curso, tem eu que tô sempre aqui auxiliando, como eu tô fazendo agora, esse vídeo vai pra ele, pra ele ajeitar algumas coisas também. E eu tô dando dicas agora que eu já ouvi os áudios, já dei algumas dicas pra ele melhorar, e ele já tá indo pra time pra outra música também, o que é legal. Vamos ouvir, bora comigo! Sozinhos 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 Melhorou essa parte? Sozinhos 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 Perfeito. Eu fico muito feliz, mano, de fazer parte disso. Eu curto muito. Então, eu me emociono, eu fico contente, eu dou risada, eu celebro junto, porque é uma parte difícil da pegada do violão, tirar música de ouvido, de tentar tocar, de tentar construir um arranjo, que é o que ele tá fazendo, bicho. Então, mano, eu tô muito faceiro com isso, muito feliz e vamos pra cima. Gusta, pode contar comigo sempre, cara, vou te ajudar aqui. Tamo aqui pra isso, eu, o Herbert, todo mundo do curso e os colegas também, que já estão numa fase mais avançada, com certeza, ali no nosso grupo dos caçadores de paletas. A gente tem bastante gente, assim, que já toca um tempo e que também dá dicas pra galera. Coisas que eles estão passando, que eles já passaram, enfim. Mano, muito feliz, gratidão por isso, por estar ajudando essa turma, assim, essa galera, enfim. Que quer tocar violão fingerstyle, que quer tocar violão em si, enfim. Tô muito contente por poder estar presente nisso. Não esqueça, vai no link que tá na descrição, consegue aprender a tocar violão do início até o nível do Gusta, por exemplo, entendeu? Então é só clicar e eu te espero lá, porque eu também tô lá, além do Herbert, além do Ítalo, que também é professor no curso, eu tô lá pra ajudar. Bora pra cima? Tamo junto, galera! Fá-lou! 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 Música 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 Música